Começamos então a edição de hoje com um breve histórico, breve mesmo, vamos falar só da última semana, do caso Daniel Silveira, uma semana muito movimentada. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado por 10 votos a 1. Daniel foi julgado por ter supostamente ameaçado ministros da corte em vídeos publicados nas redes sociais. Votaram pela condenação do deputado todos os ministros, exceto Nunes Marques, que defendeu a absolvição do réu. Alexandre de Moraes, relator da ação, defendeu que o deputado cumprisse pena de 8 anos e 9 meses com prisão inicial em regime fechado. Além disso, pediu a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal. No plenário do STF, o advogado do deputado, Paulo Faria, denunciou as inconstitucionalidades do processo. Quando se aplica o sistema penal inquisitório, está se criando um tribunal de exceção, porque daqui, vossas excelências, daqui não há recurso. Daqui desse plenário, a decisão que sair, não haverá recursos. E aí, muito me estranha com a devida vênia, as vítimas, os acusadores, serem os próprios julgadores de quem cometeu supostamente o crime. Eu aqui não estou defendendo as falas, eu estou defendendo o direito, o direito de ser julgado por um julgador imparcial. Algo que não foi visto em nenhum momento do trâmite processual célere da ação penal 1044. Paulo Faria, acreditem, foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes por causa de um suposto excesso de recursos apresentados em favor do seu cliente. Daqui a pouco a gente vai exibir aqui um vídeo exclusivo que o doutor Paulo Faria nos enviou, dizendo que medida ele vai tomar contra essa decisão do Alexandre de Moraes de impor multas a um advogado de defesa. E antes da fala do advogado no julgamento, no plenário do STF, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, não conteve o riso ao ler falas do deputado federal Daniel Silveira sobre Alexandre de Moraes. É incomprecebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu, diga o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros, que piche, desculpa, que piche residência de membros do STF, que abordem membros do Ministério Público nas ruas ou ministros em aviões. Bom, daqui a pouco a gente vai ter comentário sobre isso tudo. A gente continua fazendo aí a recapitulação da última semana. Na quinta-feira, menos de 24 horas depois do julgamento, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que concede graça, um perdão, ao deputado federal Daniel Silveira. Esse indulto individual é uma prerrogativa do presidente da República, mas isso não impediu contestações feitas pela oposição no próprio Supremo. A ministra Rosa Weber vai julgar as ações. Ainda na quinta, em sua live semanal, Bolsonaro afirmou que o decreto será cumprido. É o que tinha a declarar, é um assunto pacificado, é um direito do presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências, do próprio senhor ministro Alexandre Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Boa noite a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Ana, nós precisaríamos de uns dois programas, mais ou menos, talvez mais, se a gente fizesse uma recapitulação desde que tudo isso começou, esses absurdos todos, né? A gente lembra que o inquérito das fake news, o fatídico inquérito das fake news, comemorou três anos agora, há pouco tempo. Tem o inquérito dos atos antidemocráticos, milícias digitais, é uma confusão danada. E, rapidamente, sobre as risadas da vice-procuradora da República, Lindora, Ana, não parece que é a prova de que eles julgaram bravatas, né? Mais ou menos isso? Lacombe, não apenas a risada, né? Aquilo não é uma risada, é um deboche. E nós conseguimos assistir, testemunhar uma Suprema Corte que deveria salvaguardar a nossa Constituição, que deveria aplicar de maneira séria as nossas leis, mandando para a prisão um parlamentar que tem imunidade constitucional, e aí eu repito aqui as palavras da doutora Lindora, por sacudir a cabeça de ovo dele e colocar na lata do lixo. Nós mandamos um parlamentar, nós não, né? O Supremo Tribunal Federal colocou um parlamentar, condenou a oito anos de prisão em regime fechado, regime pena, aliás, que é o dobro da pena da maior traficante da Bahia, recentemente nós demos essa notícia também, recentemente um outro traficante que foi preso com quase 350 quilos de maconha, ele teve a pena de sete anos, e obviamente com todas aquelas progressões, regime semiaberto depois de um certo tempo, enquanto o deputado Daniel Silveira a pena foi de oito anos na cadeia. Eu tenho certeza absoluta que essa semana o meu querido colega Constantino, ele teve uma vida muito difícil, assim como a minha aqui na Califórnia, para explicar o que aconteceu essa semana, para explicar o que aconteceu na quarta-feira, um juiz que era vítima, que era o julgador, e o mais incrível, Lacombe, foi a covardia também, porque o brasileiro parou para ver aquela sessão, como víamos antes sessões esportivas, hoje o brasileiro apaixonado por política, sabe a escalação do STF, da primeira turma, da segunda, das comissões, enfim, parou para ver aquele julgamento, um julgamento no mínimo bizarro, porque a covardia que nós presenciamos, tirando ali o ministro Cássio Nunes, que disse perfeitamente, não concordo com as palavras do parlamentar, mas nós estamos julgando exatamente o que você disse, Lacombe, bravatas, xingamentos, e isso, obviamente, que nós temos outros artigos da Constituição, a doutora Tameia estará com a gente daqui a pouco, que você pode seguir o caminho da calúnia, da injúria, da difamação, seguindo o Estado Democrático de Direito, e o famoso do process, vai para a primeira instância, enfim, e não cai direto no STF, onde a vítima é o julgador, inacreditável, a covardia dos outros ministros, ministros que simplesmente fizeram aquele copiar, colar do voto, não, eu voto como o ministro Alexandre, voto com a mesma pena, e aí, nesse embrólio todo, uma decepção, o ministro André Mendonça, que com um voto muito confuso, condenou, mas a pena foi de dois anos, regime aberto, e tanto ficou confuso, que no outro dia, ele foi se explicar no Twitter, que como cristão, ele não podia endossar ameaças, e eu até respondi com respeito ao ministro, olha, ministro, como cristã, a única coisa, e como um país cristão, a única coisa que nós queríamos, nesse julgamento, é que as leis fossem respeitadas. É, Constantino, é aquela história, não importa o que se fala, mas quem fala, não importa o que se faz, mas quem faz, a gente vai lembrar aqui de vários casos, os vídeos continuam circulando, Vadi Damus, José Dirceu, PCO, Roberto Requião, todos eles defendendo, o fechamento do STF, destituição dos juízes, tem o caso do Jones Manuel, lá da Universidade Federal de Pernambuco, que não fala nada muito diferente, do que disse o deputado Daniel Silveira, que todos nós condenamos, de alguma forma, mas fala para que se pegue pelos cabelos, cada um dos juízes, exceto o Fux, ele disse, não periga de você ficar com uma peruca na mão, também não fala do Alexandre de Moraes, que não tem cabelo, mas ele manda pegar pelo cabelo os juízes e esfregar no chão, então, consta, como é que a gente fica, quando quem está sendo julgado, é uma pessoa específica, não pelo que ela falou, pelo que ela fez, mas por quem ela é, e por quem ela representa, né? Pois é, Lacombe, esse duplo padrão salta aos olhos, e como é que a gente fica? A gente fica com o supremo arbítrio, aos inimigos, aos adversários políticos, que eles enxergam como inimigos, a lei mal interpretada, o abuso de poder, e aos seus companheiros, aos seus amigos, a impunidade total. Esse foi o retrato do Brasil após esse julgamento, muita gente lembrando disso, o Lula, o maior ladrão, tomou de assalto o Estado brasileiro, solto e elegível, graças a filigranas, a tecnicidade jurídicas do Supremo, enquanto que um deputado com imunidade parlamentar, que xingou e arrancou risos da vice-procuradora-geral e do próprio juiz que é vítima, ele condenado a quase 10 anos de prisão. Isso é um recado, isso é um recado e foi assim, confessado, eu chego lá já já para falar, na minha opinião, da parte mais importante dos votos dos ministros. Isso foi um show trial soviético, aqueles tribunais de exceção que começaram lá com os jacobinos para simular ali que havia algum tipo de Estado de Direito, e na prática era o abuso, a vontade dos revolucionários de degolar os seus adversários. É disso que se trata, é um recado para todos lembrarem que mesmo um deputado com imunidade pode pegar 10 anos de prisão pelo crime de opinião que não existe, então todos nós estamos à mercê do arbítrio supremo. É disso que se trata. O deputado Paulo Faria já apontou as inúmeras ilegalidades, nós vamos entrevistar a doutora Tameia Danelon, que é uma grande especialista na área do Direito, e para mim isso é o mais interessante. Óbvio que isso tudo vai agregar muito, mas mesmo um leigo como eu é capaz de olhar e ficar assustado com tantas coisas equivocadas, com tantos absurdos. Não falaram qual o crime de forma objetiva em momento algum. O ministro Barroso, por exemplo, mencionou a calúnia, a difamação, a que se referia agora a Ana Paula, ignorando que para isso existe um outro caminho. Quer dizer, eles simulam que há uma ligação, o Barroso chegou a falar em qualquer país do mundo isso seria um crime. Sim, e para isso existe o devido processo que não tem nada a ver com o que vimos naquele show trial, naquele julgamento político. Então, basta ser leigo, não precisa ser especialista, basta ler a Constituição para entender que o que fizeram ali é rasgar totalmente a Constituição, não serve mais para nada no Brasil, esse é o resultado, temos uma página em branco em que ministros do Supremo escrevem o que bem entendem ali. Agora, eu vou chegar no voto mais, para mim, relevante e que passou batido pela imprensa. O ministro Dias Toffoli, ele não só lembrou que vai fazer 13 anos, número muito sugestivo de Supremo Tribunal Federal, a gente lembra que ele é o eterno advogado do PT, como ele confessou o crime. E isso não chamou atenção de ninguém na imprensa porque a imprensa morreu, não temos mais jornalismo no Brasil com raras e honrosas exceções. Ele disse, o que está sendo julgado aqui vai muito além do indivíduo, muito além do parlamentar. O que está sendo julgado aqui é uma ameaça global, mundial, às democracias. E aí você para para pensar assim, meu Deus, eu jurava que era o caso do Daniel Silveira sendo julgado ali. Não! O advogado do Dirceu disse que o que está sendo julgado ali é impedir ameaças às democracias mundiais. Mundiais. Ele se coloca como o defensor dessas democracias ao lado do Lula, o ex-chefe, ao lado do Barroso, que olha para o presidente da república como um inimigo populista a ser derrotado. E é disso que se trata em essência, Lacombe. É isso que vimos ali. Uma tentativa de demonizar aquilo que eles enxergam como inimigos, como adversários, mortais, letais, deles e da democracia, porque eles querem monopolizar essas virtudes. E, uma vez feito isso, vale tudo. Inclusive, condenar a prisão há quase 10 anos um deputado com imunidade parlamentar que não controla nenhuma célula terrorista, que não é o Cesare Batista, até porque esse, o Barroso, garante que é inocente, que não lançou uma pedra, uma bombinha, uma fagulha contra o Supremo Tribunal Federal. ele se exaltou num vídeo. E, aliás, desnecessário lembrar disso também, o flagrante perpétuo, que é exatamente sua pergunta. Na rede social, no dia seguinte, logo depois do julgamento, já tínhamos inúmeros lembretes a esses ministros de gente para eles irem lá bater na porta, mandar à polícia, porque é flagrante perpétuo. Então, esse duplo padrão comprova, uma vez mais, que se trata de um tribunal de exceção para imolar em praça pública, o símbolo bolsonarista, para eles mostrarem do que são capazes, porque tem poder. E dane-se a Constituição e dane-se o direito. O clima era muito azedo após esse julgamento. Todos os brasileiros decentes, patriotas, que têm algum apreço pelo Estado de Direito, pelo Império das Leis, estavam ali quase com desesperança. E o presidente, obviamente, fez esse ato inesperado, corajoso de conceder a graça e que coloca numa sinuca de bico a turma toda, porque, claro, eles não ligam mais para esse tipo de contradição. Eles vão rever a jurisprudência uma vez mais, provavelmente. Eles, temos as imagens, os vídeos, as falas, os votos, lembrando, olha, não fui eu que soltei o Dirceu, não fui eu que dei indulto. Indulto é uma prerrogativa do presidente. O judiciário apenas exerce, apenas cumpre. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Agora, a reação da oposição após o indulto do presidente, e aí eu leio junto a mídia, ela é muito simbólica também em que pé estamos. É impunidade, um absurdo. Nós temos vídeos, nós temos declarações de Manuela Dávila, de vários desses que estão agora espelhando, defendendo isso. A Manuela Dávila chegou a dizer que iria conceder o indulto ao Lula se fosse eleita vice-presidente, presidente, na chapa. Então, esse duplo padrão, ele é a coisa mais relevante aqui, Lacombe, porque na cabeça deles, eles são o bem, a democracia, e podem tudo dane-se a lei. E o outro lado, que eles chamam de direita, de extrema-direita, e tudo mais, são fascistas, são ameaças à democracia e à liberdade, e portanto, eles podem qualquer coisa contra essa turma. Em relação à reação dessa oposição, tudo que a gente pode lembrar é que também é um direito sagrado, além de constitucional, o juiz esperneante. Então, vamos ver se eles vão ter a cara de pau de derrubar essa graça concedida individualmente ao deputado, que de fato gerou uma comoção nacional muito grande, isso ficou visível. Vamos ver que tipo de malabarismo eles vão inventar, porque, de novo, cada vez que eles fazem isso, chama mais atenção ainda que eles não ligam a mínima para a Constituição e que são um partido de oposição tentando derrotar um presidente eleito. É difícil acreditar em alguém que defende democracia atacando a democracia, destruindo as bases democráticas, destruindo, ignorando as leis, fazendo tudo à revelia das leis, tirando liberdades de um modo geral. é uma situação muito delicada, vivemos um momento muito delicado.